Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro Eu sou o Biofá Biofá, acho que tá dando certo o nosso zoom, né? Também tô achando, Luilu, gostei muito do formato Achei que não ia ser a nossa onda, mas acabou que foi, né? É, virou um zoom-versa de botequim, né? Zoom-versa, gostei disso Faz a bateria Tudududududum, psss Biofá, eu tive uma ideia pra um vídeo de hoje Porque, sei lá, deve ter uns dois anos Eu tenho um amigo meu que se formou comigo em jornalismo E hoje ele trabalha no extra, no lance, né? Ele é especialista em futebol Gosta muito de música também E quando tava aí se decidindo um campeonato inglês Ele me pediu um texto Pra meio que fazer uma... Comparar a música de Manchester com a música de Liverpool, né? Porque acho que era um campeonato que era Manchester City e Liverpool Que estavam disputando E eu achei a ideia sensacional Fiz um texto que certamente não foi tão bom quanto a ideia Mas eu pensei, pô, isso dá um bom tema pra gente conversar aqui Você não concorda? Concordo plenamente Embora eu ache que... Não sei se no futebol, mas nessa batalha musical Acho que é meio que covardia, né? Não sei, né? Eu acho que Liverpool... Liverpool é aquele time, tipo, que tem o grande craque O time joga pro grande craque Mas o time não é aquele time E Manchester é aquele time que todo mundo é, tipo... Todo mundo tem habilidade E tem técnico Manchester é mais time Mas Liverpool tem o grande craque Ou seja, Manchester, tipo, aquele time de galácticos do Real Madrid, né? Só que joga melhor, né? Jogando melhor E Liverpool seria a Argentina de 86? Acho muito bem colocado, Louis, Louis Cara, sabe o que é mais engraçado? De repente você leu meu texto pro lance Acredito que não, porque eu escrevi isso Não li, não li Mas, né? Grandes mentes pensam parecido Eu escrevi que Liverpool era, tipo, a Argentina de 86 Tem lá o craque e tudo E outros jogadores importantes, mas não tão bons Mas Manchester é uma coisa impressionante, né? Liverpool tem o Maradona Tem o Burro Thiaga e tal Mas não é... Valdano Exatamente Mas não é aquela coisa, né? Pumpido E, Biofá, a gente meio que combinou, assim Tudo que eu ia falar mais de Manchester Você de Liverpool, né? Você realmente defenderia Liverpool? Cara, essa é uma ótima pergunta Porque Liverpool tem os Beatles, né? Não tô estragando a surpresa Porque todo mundo sabe Ah, ninguém sabia Que é a banda que eu mais gosto No mundo, né? Então Eu acho que só isso Já seria motivo suficiente Pra eu Enfim Pra eu Pegar o time do Liverpool E defendê-lo Mas O problema todo é que A minha vida não se resume Só a Beatles E tem mil bandas Que eu idolatro Que são de Manchester Então É Entre a cruz e a espada Mas eu acho que Por motivos de fidelidade E de Paixão E de hierarquia Eu acho que é Que cabe Eu defender Liverpool Então Vou te fazer uma pergunta Difícil Que eu não sei se vai ser tão difícil Você trocaria os Beatles Na história da música A existência dos Beatles Por todas as bandas boas de Manchester? Jamais Então Então Acho que eu tô no lugar certo, né? E Biofá Bom Falar de Beatles É muito Chover no molhado, né? Porque a gente Tá sempre Falando aqui, né? Então Vamos começar Falando um pouquinho De Manchester Vamos Qual é a tua banda Número 1? Cara Eu vou ter que dizer Smith É Mas não é fácil É Poderia ser Não é nada fácil Também, né? Tem New Order Tem Cara, tem Sei lá É difícil Pra cacete Então Day Smith E Joy Division Você fica com Day Smith Se Joy Division É New Order New Order É Eu imaginei Por uma questão também de Abrangença de material, né? Joy Division Você tem dois discos E Acabou New Order Você tem um mundo, né? E é uma banda Que variou muito o estilo, né? Ao longo da carreira O que o Joy Division Não teve tempo de fazer É E Manchester A gente não pode esquecer, né? Tem O Oasis Uma banda Sim Eu acho que o legal De De Manchester E E E tudo É que era uma Assim Se você pegar os anos 60, né? A cena era basicamente Londres E Os Beatles Inseriram o Liverpool E o Liverpool Passou a ser uma coisa relevante Por causa dos Beatles E não tinha mais nada De Liverpool também Tinha Jerry and the Pacemakers Aquelas bandas do Mercy Beats Mas que não fizeram Grande impacto, né? Além daquela Pequena onda Do começo dos anos 60 Ao passo que Manchester Passou desapercebida Totalmente nos anos 60 Em grande parte Dos anos 70 E aí A partir dos anos 80 Virou uma loucura E tomou conta Completamente Até muito mais Que Londres E mais que tudo E pelos anos 90 Você acabou de citar O Oasis E por aí vai É Em Liverpool A gente tem que citar Aquele cara Eu não sei se você gosta dele Eu não sei nem Se você conhece ele Além do nome Aquele Billy Fury Ah, ele era Era tipo um galãzinho Desses Tipo Elvis Tipo Elvis Mais um dos clones Do Elvis, né? Eu acho que foi Antes de Beatles Não tem Não, sim Sim, sim Certamente foi É Fim dos anos 50 E a gente Muita gente vai falar Vocês tinham que falar De Londres Mas a batalha aqui É entre Manchester E Liverpool Eu tô falando Manchester Porque eu vejo Os jogos de campeonato Inglês Acaba com Manchester Na cabeça, né? Eu tô tipo Que nem o Van Halen, né? Total Eu tô falando Manchester Primeiro porque Eu sempre falei Porque quando você Bota pra português Meio que fica Manchester E segundo que, cara Às vezes que eu fui Em Inglaterra Eu sempre falo Manchester Manchester E nunca Manchester É mesmo? Manchester Manchester É Eu nunca fui lá Eu fui Tô perdendo alguma coisa? Não Sempre falaram isso Cara É uma cidade Assim Eu fiquei lá três dias Choveu Praticamente O tempo inteiro E Agora É uma cidade É o berço Da revolução industrial, né? Então tem um museu Lá enorme De De tecnologia E De indústria Que é Fascinante Tem um museu Do futebol Que é maravilhoso Tem tudo, hein? Tem camisa do Pelé Da final de 70 Camisa do 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 Gordon Banks Que ele usou Quando ele defendeu Aquela cabeçada do Pelé Enfim Pra quem gosta de futebol Principalmente de Futebol clássico, né? Que é o meu caso A gente até conversou Antes sobre isso, né? Como eu parei de acompanhar Mas Os museus da cidade São maravilhosos A cidade é uma cidade Britânica Como todas as outras Sem muita beleza natural O clima É aquele clima Que a gente já espera Da Inglaterra, né? Um clima bastante chuvoso Meio sombrio E isso ajuda você A entender perfeitamente Por que Que o som de lá Tem aquelas características Mais Mais down, né? Mais Mais introspectivas Valeu conhecer Eu acho que, né? É uma cidade Pra quem gosta de música E pra quem gosta de rock Dos anos 80 É meio que a meca, né? Então eu acho que eu devia A mim mesmo conhecer Mas Não vou te falar Que você tá perdendo nada Passei lá no lugar Onde era o Hacienda, né? Que era o clube Isso que eu ia tentar Isso que eu ia tentar Passei lá Virou um condomínio, né? Virou um prédio de apartamento Chamado The Hacienda Buildings, assim Então O local é aquele Mas o lugar não tá mais lá É Você falou do clima, né? O clima Assim A Inglaterra Meio que toda De um modo geral Tem essa coisa cinzenta, né? O pessoal brinca que Se um dia faz sol Sei lá Pô Em julho Fez sol Aí o pessoal brinca Pô Hoje Foi o verão Hoje foi o verão Da Inglaterra É, não A galera A galera da Escócia Acho que fala assim Tipo assim Ah, o verão na Escócia Dura duas semanas em julho Acabou Mas eu acho que esse clima Tem muito a ver com a música Que foi produzida lá Total Eu acho que O clima da cidade Dita realmente, assim Como a coisa é feita Você não conhece Eu não me lembro de uma banda Com um som Solar Vindo de Manchester Não tem A passo que você olha Para o Rio de Janeiro E você vê que a Bossa Nova Só podia ter surgido Aqui mesmo E nunca em outro lugar Ó, tem o Take That Tem o Take That, né? É, mas essas bandas Fabricadas não contam, né? Tem o Take That E tem o The Hollies também Ah, é verdade É verdade Que é bem mais tranquilo É bem mais Todos são de lá? Eu não sabia É, eu não sei se todos Mas é uma banda formada Lá, né? O The Hollies Do Ryan Nash E... E o BG's também Tem uma história Com... Manchester Antes deles Eles em Austrália Era uma banda De novo Ah, não sabia Só que Eles ainda não eram Os BG's Aquela coisa Fato Agora Eu vou contradizer Também o que eu acabei de falar Eu tava pensando em Birmingham Que é a cidade industrial Que é o berço do Black Sabbath Mas ao mesmo tempo É a cidade do Duran Duran, né? E Duran Duran é Totalmente O oposto do Black Sabbath É, isso é E o Herman's Hermits Também era de Manchester E é uma banda também Totalmente bonitinha, né? Pra frente Pra cima, né? É verdade Kingdom Brothers Tudo a ver, né? E... Simply Red Simply Red, né, cara? É verdade Você tá surpreso Com a escalação do time, né? Eu tô surpreso Com a escalação do time Mas eu me lembrava Que Simply Red Era de lá E... Tem um filme chamado The Commitments Do Alan Parker Que você já deve ter visto É claro E é passado lá, né? Uhum E é... Tem uma... Tinha uma cena muito forte Soul lá, né? Uma cena soul Funk forte lá Em... Correndo em paralelo Com aquela cena De pós-punk Que é justamente Simply Red Essas coisas, né? É... E uma banda também Você que se liga muito Em rock progressivo Eu sei que o da PF Gosta muito dessa banda O Van der Graaf Generator Eu adoro Van der Graaf Generator É de lá E... Assim... E aí... Mas aí eu já acho Que tem a ver Porque Van der Graaf É uma coisa já bem... É... Pesada, sabe? Em todos os sentidos Não, é... E tem uma banda também mais... Mais recente, entre aspas O tempo passa tão rápido Que já deve ter uns 15, 20 anos Mas eu adoro essa banda Se chama Elbow Elbow É... E também é de lá Uma banda, assim, bem interessante E o... Pra você, quem é o monkey mais bacana? É o Morrison, né, cara? Eu acho o Morrison muito foda Não, o monkey? Do The Monkees Ah, The Monkees? É Você tem algum prazer? Acho que foi... Cara, acho que o Peter Tork É O David Jones nasceu em Manchester O David Jones é inglês, é É E nasceu em Manchester O que me surpreendeu muito Quando eu tava fazendo a pesquisa Total Total E, Biofá, a gente tá falando A Manchester Foi meio que o berço Do pós-punk, né? E eu acho que O punk tá mais pra Londres Não concorda? Sem dúvida nenhuma Né? Mas tem uma banda punk Que você gosta muito Que é a de Manchester Fala pra mim Buscox Porra Amo Não sabia que eles eram de Manchester Vou te confessar Tipo um bom zagueiro, né? Assim, pro time de Manchester É, porque também tem aquele negócio, né? Antigamente Isso depois deixou de ser verdade Mas Quando você Quando uma banda queria Tipo, dar o passo seguinte Ser alguém Elas se mudavam pra Londres, né? Tanto que os Beatles foram pra Londres Se você quisesse ser alguém Você se mudava pra Londres Depois dos anos 80 Isso meio que passou A não fazer mais diferença, né? Acho que a cena da cidade consolidou tanto Que Parou de ter essa dependência com Londres Ficou até charmoso, né? Os caras ficarem lá Totalmente O país Tá todo mundo lá Você vê aqui Os Beatles, né? Acho que em 63 Eles já se mudaram pra Londres E nunca mais moraram em Liverpool E nenhum dos Beatles Nunca mais morou em Liverpool É Hoje Os caras de Manchester Você vê Todos moram lá ainda Eu acho que Eles não foram Não se mudaram pra capital Acho que eles ficaram por lá mesmo É Não teve necessidade, né? Eu acho É Acho que nos anos 80 Que isso ficou bem claro, né? Principalmente com o Day Smith, né? Manchester Perfeito Virou uma coisa E nos anos 90 Também teve um movimento importante lá O Madchester Verdade Você gosta? Cara, eu consumo com moderação Porque é uma coisa que já tem um pouco a ver com house Com uma coisa mais dense Que Eu acho que às vezes vai ficando tudo meio muito parecido Então Eu não tenho muito saco de consumir em alto grau Mas com moderação acho legal Acho interessante Eu entendo Mas Você acha que o Stone Roses faz parte desse movimento ou não? Cara, eu acho que não Você gosta? Amo Idolatro Eu sei que o Bridge Pop Ele é considerado uma coisa mais pra frente Mas pra mim Essas bandas como Stone Roses E Inspiral Carpets Essas bandas Já tem muito mais a ver com o Bridge Pop Do que com o Matt Chester Por exemplo Eu acho que o Matt Chester é Happy Mondays E coisas que tem uma vibe que Vai ficando uma coisa mais denso Usando bateria eletrônica E várias Que o Stone Roses absolutamente não tem O Stone Roses é uma banda ao estilo dos Smiths De baixo, guitarra, bateria Então Não é uma banda que faz músicas Meio que com a intenção de De tocar na pista Então eu acho que isso diferencia É misturaram no mesmo pacote Foi tipo na época do grunge Que até Smashing Pumpkins virou grunge, né? Stone Temple Pilots Exatamente Quem tá ali As pessoas vão e varrem E acabou Exato Tem que colocar num rótulo, né? Pra colocar Exato Exato E o Manchester teve uma gravadora Que ficou importante, né? A Factory Record Total E É isso que você vê Por exemplo Porque quando eu Tava pensando nas coisas de Manchester Tava aqui colocando na minha lista Não são só bandas Né? São bandas São movimentos Como o pós-punk Matt Chester Tem a gravadora Tem o Hacienda Que era uma casa de shows importante, né? O Brit Pop Também que entra Aí no No Nos gêneros, né? Que foram Não digo criados Porque no Brit Pop O Blur Era de Londres, sabe? Mas tem um peso Grande, né? Sim E outras bandas Que eu citei também E quando a gente fala de Liverpool A gente fala de Beatles Aí eu vou te fazer Uma pergunta difícil É... Quando a gente fala de Liverpool A gente só fala de Beatles Porque Beatles Meio que Engoliu todo mundo Ou porque Liverpool Realmente não teve Tanta coisa legal? Cara Eu acho que Liverpool Acho que o motivo pelo qual Eu e você E metade do mundo Sabemos que Liverpool existe É por causa dos Beatles E nós como flamenguistas Também sabemos Porque o Flamengo Ganhou do Liverpool No Campeonato Mundial De 81 E isso também é uma coisa Importante pra gente E perdeu Ano passado É, e ano passado Perdeu Fato Eu preciso lembrar Só da vitória Depois de nós Assim Não comemoramos a derrota Mas comemoramos O seu aniversário Logo depois É verdade Não Ah cara E já tava lido Na campeão da Libertadores Na final Assim A gente tava tão feliz Que eu acho que isso Não prejudicou Acho que o time foi Foi O mérito do time é o mesmo Não teve aquela coisa De achar que Que o time jogou mal O time jogou bem E perdemos E naquele dia Você falou que eu tava Muito especial Você lembra? Você tava Chegou de camisa do Mengão E já chegou Naquele grau Né, Brody Já tava bebendo Desde que eu cheguei Na tua casa 9 Da noite Aquela camisa do Flamengo Toda suada Mas foi o último a sair Última Como sempre Claro E Biofá É Liverpool Ah, eu queria citar uma coisa Louie Louie A gente tava Só pra finalizar o assunto Relevância de Liverpool Fora de Beatles Tem Echo Tem Echo E a Echo And the Bunnyman Né, cara Que nos anos 80 Outras bandas Nos anos 80 Assim, Echo And the Bunnyman Tava ali No nível com o Smith Eu acho que depois O Smith Assim, atingiu O status lendário Que o Echo And the Bunnyman Nunca vai ter Até porque a banda Continuou, né Quando a banda Não acaba Tende a perder Um pouco desse Desse status Icônico Mas na época Echo and the Bunnyman Tava ali Pau a pau Com o Smith Como uma grande banda Dos anos 80 Inglesa Então Acho que Liverpool Ainda deu mais Esse presente Pra gente Você prefere Você sabe que é o gajo Perguntar isso, né Você prefere Echo and the Bunnyman Ou Joy Division Echo and the Bunnyman É Eu imaginei, né O Porque realmente Eu fui a um show Do Echo and the Bunnyman Em Nova York Tem uns 4 anos atrás Eles fizeram um show Num lugar pequeno Os ingressos esgotaram Mas era um lugar pequeno Cheio de fanto Mas não tem aquela aura De um show do Morris Por exemplo Não tem Nem do Peter Hook O Peter Hook Eu assisti no mesmo lugar Uma semana antes O Peter Hook O negócio era muito mais intenso Público É lógico Ele tava cantando músicas Do Joy Division Do Dave Smith O Echo and the Bunnyman Eu acho que fica Uma coisa mais cool Eles preferem Ser assim Entendeu Certamente E eu acho assim Que os integrantes Do Echo and the Bunnyman Assim Claro que O Ian McCullough Que é uma estrela Mas Eles são pessoas Assim bem normais Assim Que nunca foram Tipo Incensados Tanto pela mídia Quanto o Morris E Johnny Marr Peter Hook Bernard Summer Eles são menos Superstars Isso é verdade É Eu acho que fazem Questão disso Acho também Você gosta de Franky Goes To Hollywood Cara Eu conheço Relax Cara Eu não acho Que eu conheça Uma segunda Música deles Mas assim A música relax Eu acho do caralho Que eles tem aquele disco Acho que é Welcome to the Pleasure Dome Pleasure Dome Né É Que foi um disco Famoso na época Mas sei lá Eu escutei A última vez que eu escutei Deve ter uns 15 anos Assim Eu também não tenho Mato de recordações Mas eu achei Que você pudesse gostar Tipo aquelas bandas Qual é aquela banda Que você falou que Um dia você falou Que era melhor que o Queen Que eu fiquei te zoando Prefab Sprout Exatamente Eu achei que pudesse Ser desse nível Eu não falei só Que era melhor que o Queen Eu falei que aquele disco Sozinho Já era melhor que toda A discografia do Queen Ou seja De todo o papo Essa vai ser A maior polêmica Porque não teve polêmica Nenhuma Mas na verdade Você sabe que eu falei Isso de onda Eu não acho isso Na verdade Ah Eu acharia legal Se fosse verdade Quem sabe Eu não acho verdade Vamos ver Depois do vídeo Você me fala Se você acha verdade Não Eu te falo em off E Biofá Você estava conversando Comigo Antes da gente Gravar o vídeo Sobre um artista Que Não é de Liverpool Mas que Teve uma parte Importante Da sua carreira lá Estava falando E isso me deixou Muito feliz De poder falar disso Que foi o grande Elvis Costello Ele é de Londres Mas ele Foi passar Acho que os pais Se separaram E a mãe Voltou pra lá E ele passou Boa parte Da adolescência dele E as primeiras bandas Que ele teve Foram todas lá Então Eu não vou dizer Que eu vou roubar E vou considerar O Elvis Como se ele fosse Liverpool Mas é um nome Assim As vezes o time No meio da temporada Contrata um cara Assim né Ou então tem aquele lance Tipo Sei lá O Inter vai jogar O Mundial E aí contrata Três jogadores Que não são do Inter Pra jogar só a final Já aconteceu isso né Não Sabe o que Que me lembra Tipo Dois jogadores Do Chelsea O Jorginho E o Emerson Que são brasileiros Mas se naturalizaram Italianos E jogam Seleção da Itália Perfeito Tipo Donato Na Espanha Aquela coisa né Então é isso É perfeito O Costa Na Espanha Deco E aí eu te pergunto É No time Daria pra colocar O Elvis Costello Ou seria roubar muito Eu acho que seria Roubar muito Mas que seria Um grande reforço Seria E Biofar John Lennon Paul McCartney Hingo Stey George Harrison De repente Só os quatro lá Com o cara do Frank Goes to Hollywood Eu acho que já De repente Poderia ganhar De mancha É Se você considerar Os Beatles Individualmente Aí é foda Aí já é metade Do time né É E mais os caras Do Echo and the Bunny Não é uma grande seleção É E ainda tem uma grande banda Que eu amo De Tem uma banda Que eu amo De Enfim De música Eletrônica Que é até pré Joy Division Pré tudo Ali do comecinho Chamada Orchestral Maneuvers In The Dark OMD Que é uma banda Que eu amo Que é de Liverpool De som eletrônico Daquele comecinho ali Com Gary Junto com Gary Neumann A galera daquela cena E Human League Das primeiras bandas Mesmo Da cena Da cena eletrônica Britânica Então também É um nome de peso E pra gente falar Um pouco dos Beatles Esse pensamento Me veio Agora né A gente falou Do punk Do pós-punk Do Britpop É lógico O Britpop Se influenciou muito Nos Beatles Especialmente Oasis Mas por exemplo Quando você fala Em Joy Division É O próprio The Smith Happy Mondays É Você vê muita influência Dos Beatles Lá no som? Cara Os Stone Roses E Happy Mondays Tem um quê De psicodelia E eu acho que Os Beatles Meio que foram Os papas Da psicodelia Né Talvez os primeiros Utilizarem elementos Psicodélicos Então eu acho que Nesse sentido Tem Mas eu acho também Que nos anos 80 Existia muito Uma onda de negar Né De negar Completamente Esse Esse passado Essas influências E fazer uma coisa Totalmente diferente Mas assim O respeito E a reverência Pelos Beatles Eu sei que Essas bandas tem Porque E as guitarras Do Johnny Mar Tem muito De George Harrison Isso é um fato Enfim Acho que a influência Não é gritante E não é Não é ostensiva Mas eu acho que Existe No sentido de que Depois dos Beatles Todo mundo tem Alguma coisa Algum elemento Aqui ou ali Que pega dos Beatles Ainda que indiretamente Eu estava vendo O depoimento Do Johnny Mar Sobre o Rory Gallagher Falando o quanto Foi importante Para ele O Rory Gallagher Acho que é o deus Ele ama muito O Rory Gallagher E você vê que ele não O estilo de guitarra Do Johnny Mar Não tem nada A ver com o Rory Gallagher Eu estava até comentando Isso com o nosso amigo Nato Rocha Lá no podcast dele Que a maior influência Do Ed Van Halen Era o Eric Clapton E você não ouve nada Do Eric Clapton Na guitarra do Ed Van Halen Mas é uma posteira Você achar que Só porque Você não tem que Emular alguém Só porque você Idolatria Você é influenciado De outras maneiras Então eu também acho Que é o caso Do Rory Gallagher Com o Johnny Mar E por aí vai Eu sei que o Brian May É um grande fã Do Rory Gallagher Também E o Brian May Ele meio que inventou Um estilo Completamente próprio Não tem nada A ver com o Rory Gallagher Mas a influência Está lá De uma maneira Que só o Brian May Sabe Mas está lá É o Ed Van Halen Começou a tocar guitarra Por causa do Cream Exato Do Clapton Me deu até vontade De fazer um vídeo Sobre Rory Gallagher Vamos fazer em breve Óbvio Claro como não Biofá Vamos fazer uma brincadeira Só para acabar Só para não falar que Ah vocês só falaram de Manchester Não falaram de Beatles Né O seu disco predileto Dos Beatles Mês passado Era Web & Roll Acho que essa semana É o álbum branco Estava ouvindo Nete ontem Inclusive Álbum branco É Esse remix Que o filho Do George Martin Fez É Muito foda Muito foda É porque No nosso papo Quando eu pedi Para você citar Cinco discos Eu acho que você citou O Abbey Road Foi o Abbey Road Exatamente Mas como já tem Um tempinho Já mudou E do John Lennon Agora é Diga Desculpa E do John Lennon Plastic on a band É Esse não mudou não Esse Eu acho que não muda nunca Cara Você escutou O Box Que saiu do John Lennon Quando do aniversário Dele Recente É uma coletânea Com Sei lá Quarenta faixas É um CD duplo Também tem o Blu-ray Audio em 5.1 Eu ainda não escutei Mas falam que Você vai escutar John Lennon Como você nunca escutou Na vida Ah então Eu vou dar uma olhada Mas por que isso? Porque eles Limitçaram tudo Falou que tá outra coisa Remixaram mesmo Não remasterizaram Só E eles já tinham feito isso No Imagine E o Imagine eu tenho Escuta em 5.1 no estúdio É enlouquecedor É de tão foda Cara Eu vou ver isso Porque Eu não tava nem sabendo Pra te falar a verdade É Eles fizeram 5.1 Mas também tem estéreo Que tem no Spotify E músicas assim Que a voz dele Tava meio enterrada Ganhou uma outra vida Sabe É uma coletânea Ou uma caixa com tudo Não É uma coletânea É uma coletânea Deve ter 40 músicas É um CD duplo Entendi Tipo tem duas horas e meia De duração Vou ver isso hoje Se demole Me interessei muito Adoro remix Nem que seja pra falar mal Mas eu gosto É não Traz uma coisa nova Cara Os remix que o Giles Martin fez Cara São assim Eu não ouço mais o Sgt. Peppers O mix original Eu só ouço o mix do Giles Martin Porque é Ou eu vou ouvir em mono Claro Ou eu vou ouvir esse mix do Giles Martin Porque é sensacional É E o álbum branco O idem Cara O baixo Nesse álbum branco Cara Muito foda Muito foda mesmo Assim Um exemplo clássico De alguém que pegou Uma coisa sagrada E fez uma coisa respeitosa E realmente melhorou Ou deu uma outra roupagem Que eu achei Não só aceitável Como sensacional George Martin deve estar orgulhoso Deve estar muito orgulhoso É Não É sensacional mesmo Porque geralmente Essas coisas você escuta Não Não quero escutar O que está lá É o que está lá Mas realmente Eu adoro esses Dos Beatles O que foi feito É sensacional mesmo Eu acho que é muito importante Que seja o filho do George Martin Que faça isso Porque Querendo ou não Ele tem Uma certa credencial Uma certo Uma prerrogativa Que Você já Você não antipatiza de cara Você fala assim Não, não Eu vou dar um crédito Porque esse cara Ele no mínimo Ele sabe o que ele está fazendo Não, e faz sentido Você chegou a ver O Cirque du Soleil deles Em Las Vegas O Love Não vi Não vi Mas assim Não vi porque É porque É minha onda mesmo Mas é uma coisa Que eu acho Que deve ser muito legal Mas você já escutou o disco? Já Então Aquele disco Foi feito Pelo pai E pelo filho Assim Ou seja O cara viu Como o pai trabalha Não é só o sobrenome Né? Não E assim O George Martin Já morreu tem um tempo Você vê que Ele tem o talento Dele mesmo Eu achei foda Porque assim Ele Ele mexeu Porque também Se não for pra mexer Pra que remixar Mas ele mexeu Respeitosamente E mexeu dentro De um limite Pra não desfigurar Eu achei perfeito Cara Fiquei muito Muito feliz Eu também E o disco Do Paul McCartney Qual que você escolhe Hoje? Melhor do Paul? O Ram Sempre Sempre Semana passada Eu escutei o Flaming Pie E o Flowers in the Dirt Pô Dois grandes discos E já era numa fase Que o Paul McCartney Já tinha gente Meio que reclamando Do Paul McCartney Acho o Flowers in the Dirt Um grande disco Um disco muito foda Flaming Pie Acho menos Ah Eu gosto E Bill A gente tá Agora eu vou Vou ter que te perguntar Se a gente tá gravando Esse vídeo Quando for ao ar Provavelmente Já vai ter saído O McCartney 3 O que você espera Desse disco? Bom Acabei de receber Essa notícia Vindo da sua boca Porque eu nem sabia Ele tá fazendo Ele ainda não Anunciou oficialmente Por enquanto Ele tá colocando Umas dicas no Instagram Mas pelo boato Mas é naquele esquema Que ele toca tudo Mesma onda Ele toca tudo Durante a pandemia Ele resolveu Se trancar no estúdio E fazer um disco Cara Eu não espero nada Não espero nada Não tenho o menor interesse Eu já fechei Há muito tempo A porta do Paul McCartney Na minha vida Eu acho Acho que ele não tem Nada a acrescentar Como artista Já há muitos anos Acho que o show dele Pra quem não viu Acho que é um espetáculo Absolutamente obrigatório Mas também Acho que a voz dele Tá péssima Então Eu Hoje em dia Pra mim O uso do Paul McCartney Na minha vida O Paul McCartney De 2020 Pra mim É pra dar entrevista É Eu vou te falar Eu continuo amando Ouvir ele falar Eu tô curioso Eu tô curioso Porque Se falassem Que é mais um disco Lá com a participação Da Rihanna Essas coisas Que ele tem feito Pô Mas como é Se ele fez sozinho No meio de uma pandemia Em casa Eu não sei Se ele teve Ideias geniais Então Eu não tô esperando Caramba Ó meu Deus Mas eu tô curioso No dia que sair Eu vou querer escutar É claro que quando sair Eu não vou nem saber O dia que vai sair Eu não vou escutar No dia que sair Mas assim Certamente alguma hora Eu vou ouvir Alguma das músicas do disco Bom Se eu me interessar Eu vou ficar muito feliz Entendeu Eu torço Pra que isso aconteça Mas Se eu for ser racional E pensar na probabilidade Eu acho que Pra mim Não vai mudar nada Mas Espero ser surpreendido Eu vou te mandar A mensagem Meia noite No dia que sair Beleza Mas se você achar Se você achar uma merda Você vai me mandar Uma mensagem Ou não vai nem Tocar no assunto Não A gente vai A gente pode fazer Uma promessa Se você achar O disco sensacional A gente vai gravar Um conversa de botiquim Pocket Pra colocar no ar Assim No mesmo dia Eu prometo Vai ser um evento Tão improvável Que eu me comprometo Você falar Caramba Não quero falar Sobre Então tá Fechado Do George Harrison All Things My Spence Sim Não tem muito O que dizer E do Ringo Star O Ringo O disco Ringo De 7-3 É É Eu tava com medo De não falar nada Sobre os Beatles Acabou que a gente Falou pra caramba Viu O final foi só Beatles Aí a gente vai ver Os comentários Quando é que vai ter A discografia dos Beatles A gente tem que falar A gente tem que falar pra galera Que a gente não vai fazer Nunca a discografia dos Beatles A gente vai vender isso Tão caro Mas tão caro Que ninguém vai poder pagar Vai fazer nunca Nem dos Beatles Nem do Queen Não adianta Biofan Então é isso Né É isso Irmão Louie Alguma observação Não cara Adorei o papo Achei Eu gosto Quando a batalha Bom Na verdade sempre foi assim A batalha vira um papo Não vira uma batalha Até porque nessa batalha Você foi muito Muito classodo E resolveu não me esmagar Com a sua seleção E o pessoal aí Deixa aí embaixo Se trocaria Todos os Beatles Pelas bandas de Manchester Né Esse jogo é bom É Diz o que prefere E A gente volta Daqui a 15 dias Né Bibiu É isso Pro último Conversa de Botequim do ano Que não vai ser Retrospectiva Cara Porque esse ano Foi um ano tão Deixa pra lá Que cara Não aconteceu nada Relevante E o que aconteceu De relevante Foi só a morte De pessoas maravilhosas Então realmente É ruim né Melhor então A gente pular Essa retrospectiva Verdade Mas o primeiro Vídeo do ano A gente já começa Com um vídeo legal E o último Também vai ser Bem interessante Um tema Absolutamente Em homenagem Ao Biofá Vocês vão ver O bom humor Dele No vídeo Então é isso É isso Lulú Tchau Até mais Tchau